Não tava se arrumando? Cadê a produção? Isso aqui é o que, meu amor? Boa noite, velha. Mostrei para o pessoal aqui de casa você xingando. E eles gostaram. Estão pedindo mais. É mole? Olha, menina. Milagre, viu? Que geralmente mostram e o pessoal briga. Fala, como você tá assistindo essa porcaria? Deixa eu ver aqui o biscochito. Olha isso aqui, gente. O que eu vou fazer? Olha aqui, gente. Isso aqui. Compartilhem a Livi Inúteis. Ela se produziu pra nós. Gente, eu tô aqui toda produzida. Tira esse filtro de Shrek. Que Shrek o quê, seu filho da puta? Velha, com quem a senhora aprendeu a transar tão bem? Ficaram lindas. Gostaram da minha transa? Olha aí, gente, a transa. Gente, transar é a coisa mais simples. Eu vou fazer um olho da Shrek. Velha, você está a cara da Vandinha Adams com varíola. Obrigada. Vai se fuder, seu animal. Vandinha Adams com varíola é a puta da tua mãe, aquela escrota. Engajamento Wolf enviou 5 reais e 5 centavos. Vó, a Natália Leme, sua moderadora, já compartilhou a Livi? Pois é, Natália Leme. Prostituta. Fez isso tudo pra quê? Se é que podemos chamar isso de tudo. Uma pergunta enviou 5 reais. Velha, desliga sua live pra ainda ir a ter mais views na live dela. Vai se fuder, seu lixo. Vai tomar no seu cu, seu filha da puta. Eu vou te dar um... Minha opinião enviou 5 reais. Ó, com a sua opinião eu faço assim, ó. A sua opinião eu faço assim, com a sua opinião. Pega o jogo do lixo, que nem você, que você é um lixo. Bum. A sua opinião aqui na minha xoxota. Aqui, ó. Cadê a sua opinião aqui? Cadê? Eu quero a sua opinião aqui, meu porra. Ai! Meu Deus! Jesus! What the hell, man? Marabu Plumas enviou 1 real. Vamos barbarizar, gatinha. 1 real? Eita, mandou 1 mil reais! Olha aí, Maribu Plumas. Mandou 1 mil reais! Olha aí, menina. Falou da parceria aí. A gente tem que fechar logo essa parceria, né? Eu quero ver um estilista pra fazer uma roupa com as suas plumas. Muito obrigada. Olha aí, até deu acordada agora. Uhul! Felicidade! Positividade sempre! Urubu Plumas enviou 5 reais. Queremos lançar a nova linha com penas de urubu. Quer ser nossa modele? Aham, com certeza. Eu, hein? Que baixaria. Vanessa tá pensando, trocando as perks de assassina. Meu amor, eu já tava assassina. Tô trocando pra... Isso no braço, no vibe mesmo. Essa aqui eu não fui... Não, não. Ai, não assente dessa vez. Defende de novo. Você vai ganhar uma coisa dessas. Quem é amor? Isso aí tem câmera. E animais. Sai com o killer? Não, mulher. Ele me matou e eu saí sozinho. Valiza aí. Eu pensava que você tava perto. É, eu fui derrubado. 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 Eu. É, eu fui derrubado. Ela derrubou ainda. Só que o problema foi aqui. É, a mulher. Conseguiu ver quem pegou antes. Tudo bem. Não era hora. Eu preciso de uma câmera boa. Olha, já tá. Já tão. Ele pegou a primeira doce. Ele que pegou antes. Ele pegou a doce. Eu. Eita, peraí. Ai, eu não fiz a doce. Eu não fiz a doce. Peraí. Puta que pariu. Eu esqueci. Peraí. Cadê? Onde que tá a doce? Já foi de time. Roubaram, né? É. Puta que pariu. Quem foi? Ei lá, eu amo. Amiga, dá pra gente fazer a linha não se transformar. E aí tentar no segundo round acusar alguém, a senhora. Olha, aquele negócio de beber e você sair atrás também falando. Quer dizer, uma pessoa andando e eu ir atrás da pessoa bebendo e você também. Aí a gente vai acusando essa pessoa. Não sei. Aquela linhagem que você fez. É. Essa linhagem é meio, né? Pode ser também. É arriscada, porque a pessoa tem que estar sozinha, né? Isso. Vamos ver agora, mas tenta pegar o scanner, entendeu? Porque tu tá fora de suspeita. Eu não tô com o scanner, não. Eu tô com o scanner. 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 Pronto, sai aqui. Nossa, é do buguinho. Pois é. Sai aqui. E aí? Eu achei a escopeta. Ninguém? Eu achei a escopeta no escuro. Tá comigo a escopeta. Peguei no escuro. Peguei no escuro. Você? Por que você arrumou a escopeta? A Nina quebrou o item. A Nina quebrou o item? Cara, não quebra. Não quebra. Não, amor. Já quebra ela. Já quebra a Nina. A Nina quebrou o item. Ô, rata massa. Por que que você quebrou? 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 Posso passar nela? Quero ver agora se ela é que eu tô achando que... É ela. Me acusar. Faz cinquenta e cinquenta. Aham, tá. Por que que quando eu pedi pra fazer cinquenta e cinquenta, vocês não fizeram? Sua puta. Fazer cinquenta e cinquenta. Aham. Vai fazer cinquenta e cinquenta sim. Não vai fazer cinquenta porra nenhuma aqui não, viu? Porque é... Não pediu não. Não pediu não. Não pediu não. Não pediu porra nenhuma. Eu hein. Quase se fudeu. Ela já vai usar essa tática pra eu também ser eliminada. Eu hein. Eu hein. Através dessa parada aqui. Deixa eu ver. Meu Deus, Vanessa. Não. Ela que é inocente. Mas agora... Mas agora... É. Porque você tava... Porque você tava... É a rata. 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 É a rata massa. É a rata massa. Gente, é a rata massa. Uma eu passei na... Eu achava que era a travésia. Olha aí. É a rata. É a rata. Ela não bebeu, né? Tô fazendo a linha. Aham. É o Alex. Olha que bebeu. Olha que é a rata massa. Bebeu ali. A rata massa bebeu ali. Ali. Bebeu, bebeu, bebeu. Bebeu ali. Bebeu ali, meu amor. Bebeu ali, cara. Bebeu ali. É o Alex deu outro. Sim. Não sou eu não. Agora... O Alex tava na frente da... Não sou eu não. 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 Olha ele com a espingada. Ele com a espingada. Ele com a espingada. Ele com a espingada, gente. Gente, o Aurora aqui, gente. A Aurora tá... Ele tá derrubando o tempo. Quebrou o tempo. A Aurora quebrou o tempo. A Aurora quebrou o tempo. E aí, gato. Deu. Não se transforma. Espera ela renascer. Sim. Deixa ela renascer. Deixa ela renascer. Agora se transforma. Deixa eu me transformar. Deixa eu me transformar. E aqui... Saindo daqui tem uma trepe. Espera aí. Só que eles vão ver que não era a que eliminou. A gente vai ter que sair junto. Aqui, ó. Sai aqui, ó. Sai junto com o Alex. Aqui, ó. O que é o Alex? É a Travete. Ué, não transformou. Não, eu acho que é a Lisa. É a Lisa. É a Lisa. É a Lisa. Então... Gente... Meu Deus! Meu Deus! Eu não dei você querer! Eu sou você querer! Não sou eu! Não sou eu, mulher! você querer que eu bebi eu juro que não sou eu não queria beber que eu também gosto de sangue também eu bebi você querer ai mulher o que você vai fazer pra te convencer a deixar você viva talvez a gente vai deixar você sair ai a gente deixa você sair pela portinha suplica, quero suplicância suplica, voz doce voz doce por favor, por favor, socorro socorro deixa eu deixa eu eu vou te matar eu vou te matar você está muito abusada você não está em competência de exigir nada não sua vagabunda não quebra não que eu sei onde você está ridícula olha que vagabundo olha ela, está abusada você não está a tempo de exigir nada não vai mulher velha vai conseguir pegar eu estou rastreando ela ei vai 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 ela não tem direito é mole perene de exigir coita as jogabilidades isso foi tudo foi eu não tenho pena tem ele amanhã não eu eu Obrigado.